Ficou com alguma dúvida se o tiro esportivo é um esporte para qualquer pessoa e qualquer faixa etária? Nesse segundo bloco, o Marcelo e o Giovanni vão contar as suas experiências e tirar todas as suas dúvidas. O pessoal começou a falar do tiro, como eu vim da colônia, vim do interior, a gente já se criou com arma, caçando, e aí já tinha um perfil de querer saber mais sobre o tiro, porque é interessante. E aí o pessoal, os colegas que eu tinha de caçadas, me levaram até o clube Cacipesca, que foi aqui que eu comecei, e comecei na elite do tiro. Então tu tem muita discriminação, muita coisa porque tu é jovem e tal. E aí o que aconteceu? Comecei a aprender e vira uma cachaça, porque é um esporte fabuloso, é mal interpretado na sociedade brasileira, então tu vê nichos de alta cultura, se tem um esporte de primórdia, e não é. É um esporte fácil, mas usa muita técnica, muito estudo. Por exemplo, eu controlei minha ansiedade no tiro, de tão fabuloso que ele é. Concentração, exige concentração, existe o respeito. Olha, eu acho que se existe vida passada, com certeza está no meu sangue isso aí. Vou contar um fato curioso, né? Eu tinha dinheiro para comprar um notebook. Aí vim aqui conhecer o clube, vim aqui, encontrei o pessoal mais antigo, que é o Locatelli, que é um dos meus grandes mestres, que praticamente foi ele que me... Eu chamo ele de meu pai do tiro, o João, que também me ensinou muita coisa. Aí vim ali, eles estavam treinando. Aí eu olhei, eu falei, bah, mas é isso aí que eu preciso da minha vida. E estou até hoje sem notebook. É, aí até... É, aí, tipo, já fazem 12 anos que eu pratico, eu entrei aqui e ainda não podia comprar arma por causa da legislação, né? Entrei com... Aqui tinha 24 anos, hoje eu tenho 36. Eu consegui ser campeão brasileiro, campeão gaúcho, desculpa, campeão gaúcho, eu tentei ser brasileiro, mas daí tem que ir pelos custos, né? Que tem, eu não consegui, mas vou conseguir. Com certeza vou conseguir. Pois é, questão de custos. É um esporte que requer um investimento? A Prefeitura de Bento Gonçalves aqui tem um programa que é o Bolsa Atleta. Eu fui contemplado durante três anos, já fazem três anos. Tem que conseguir ficar nas três primeiras colocações, a nível estadual ou a nível nacional, para conseguir uma verba da Prefeitura. Eu consegui, né, nesses três anos. Tipo, não é uma verba muito alta, mas com certeza já ajuda. Vou aproveitar e agradecer a Prefeitura de Bento Gonçalves por incentivar o tiro, né? Tem um intervalo na respiração que o coração, ele bate. Então, assim, se eu erguer, ficar respirando concentrado, eu tenho uns três segundos que o coração não, tipo, não tá batendo muito forte, porque o batimento cardíaco, ele acaba desviando o tiro. Quando tu vai apertar o gatilho, né, vai pressionar o gatilho, depois do batimento cardíaco, qualquer batidinha que der, ele acaba muscular, né? Ele acaba desviando o tiro. Então, tem ali um espasmo entre as batidas do coração, que seria o tiro perfeito. Aí, só comanda o músculo, digamos, do dedo, do braço, e não o coração tá batendo junto. Somos vigiados pela terceira região militar, nós somos vigiados pela Polícia Federal. Então, ter arma é seguro. Quando se tem segurança, se tem educação e respeito. Eu digo pra ti, eu treino, tenho porte de arma, tá sempre armado. É uma coisa que tem pessoas que não entendem. A gente não está armado. No trânsito, tu estás armado, eu não tô armado, porque a gente treina pra criar um perímetro de segurança. O vidro pra dentro, a integridade da minha família é segurança. As pessoas vão discutir contigo como tu te molda no tiro, tu aprende a não discutir, tu aprende a ouvir mais. O relato que eu sempre digo das pessoas, as pessoas, quando querem ter uma arma pra fazer algo, eles não vão pra um clube de tiro. Isso a sociedade tem que discernir. As pessoas que querem ter arma pra serem atiradores, eles passam, assim, um processo muito lento pela burocracia brasileira. E, assim, nós somos taxados, nós somos cobrados diariamente pelo Exército e pela Polícia Federal. Então, eu falo assim, se tu quiseres fazer da maneira segura, como um atirador desportivo faz, é seguro. E, ainda assim, em cada um milhão tem acidente. Então, o que a gente trabalha? Segurança, 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 segurança. Agora, a população ter arma, isso é complicado. A arma é só um objeto. Pode ser usada pro bem, pode ser usada pro mal, pode ser usada de qualquer forma. O exemplo da arma e o exemplo do carro, as pessoas dirigem e matam. Aqui, dentro do instante de tiro, e isso é em todo o território nacional, ninguém bebe quando atira. Não pode? Não pode beber. Aí que tá o questionamento, o pessoal bebe. Não, o pessoal bebe depois que atira. Mas o pessoal guarneceu as armas, lacrou a arma, a arma fria, que a gente chama. Mas, tu pode ver que álcool e arma não vai andar junto. Então, aqui, as pessoas procuram andar muito na linha. Por isso que eu digo assim, conheçam o esporte antes de criticar, porque ele é fabuloso, né? Digo que aqui é uma casa, assim, que abraça todo mundo. Não tem viés, não tem raça, não tem cor, não tem credo. Porque quando tem os campeonatos, todo mundo é bem-vindo. E cada lugar que tu fores, isso é recíproco em todo o planeta. Nós temos o João Paulo Pompermaier, que atirou pelo mundo, atirou na China, atirou nos Estados Unidos. Nós temos vários atiradores. Um grande know-how aqui no clube. Só que isso não é falado. Se tem um nicho de cultura no Brasil do futebol, e se discrimina, já é atirador. Então, assim, toda a história que eu tenho pra contar do tiro, ela é fabulosa, porque, assim, descontração, famílias, um nicho de cultura fabuloso. E amizades, não tem critérios de dizer como tu faz amizade no tiro. É interessante, é fabuloso isso. Faz pouco tempo que eu tô no tiro. Aí eu consegui atingir... Ah, tá longe ainda, mas eu acho que eu consegui atingir um nível bom. Não é o máximo. Pra mim é bom. Mas também foi por quê? Por causa da estrutura do clube, dos atiradores que estão aqui, porque, como todo mundo fala, é uma família. Então, um vai passando uma coisa, vai passando o outro. Ah, Carlinhos, tua posição dos pés não é assim. Tua posição dos pés está errada. Então, tu vê, posição dos pés, concentração, batimento cardíaco. Tá vendo quanta coisa que passa? É um checklist muito grande pra tu chegar aqui e tu já ser de ponta sozinho. É muito difícil. E lá na final do Brasileiro, aqui a gente não vê um que o outro, porque falta incentivo, né? Agora eu acho que o clube está tentando fazer algumas coisas pra incentivar a grisada nova, né? Mas lá, a gente se cansou de ver. Muita, muita criança, família, família atirando de carabina de ar. Entende? Porque isso é uma disciplina, entende? Eu acho lindo, cara. A criança ir lá atirando, eles vão lá, eles fazem toda a postura lá, eles dão o tiro, aí eles veem, eles se colam, olham o bracinho, sabe? É fantástico, é apaixonante isso. Em 2001, já fui, atirei, comecei em 2000, fui campeão gaúcho no TRAP, na categoria B. No ano seguinte, em 2000, isso em 2000, em 2001, atirei Fossa Olímpica, que é uma modalidade olímpica, né? Já diz o nome. E já fiquei campeão brasileiro, no mesmo ano. Daí, acabei querendo trocar de equipamento e tal, muito burocrático, demorado a importação e tal, dei um probleminha na arma, perdi um ano e meio de provas. Isso aí me aborreceu bastante e tal. Daí, depois, acabei casando e tal, e acabei largando um pouco o tiro. Voltei um pouco para fotografia, para ter um hobby. Também é um tiro, né? O clique é um tiro. Até que os amigos do clube me convidaram de novo para atirar em outras modalidades. Daí, não mais o tiro prato, e sim o tiro de precisão. Bom, comecei a participar com eles e a pontuação foi vindo e o pessoal ficava impressionado e tal. Isso vai te motivando, vai trocando de equipamento. Daí, campeão gaúcho, em uma, duas, três modalidades. Daqui a pouco, quis mais. Esses últimos anos, atiro seis modalidades. Dois anos consecutivos, que eu sou campeão gaúcho nas seis. Nos outros anos, cinco campeão, uma vice. Então, alguns campeonatos sul-brasileiros também.